Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagas Tá, vamos chegando a base inteira Colocar a mão pra cima quem veio pelo Hip Hop Em geral com a mão pra cima, rapaziada Naquele pique, naquele pique Vem Quando o beat virar, vem, vem, vem Oh, 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 oh Tranquilão, oh O beat é do canal, né? Oh, 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 oh Eu não sei se no beat do DJ Dunda Que eu acho, mano, cê tem reparado Que é o beat do Sabotage Que não foi tão bom Só que remixado Só que você tá ligado, meu mano Se não entendeu, então presta atenção Já que é DJ, vou pegar sua cabeça, mano E fazer squash com ela no chão Do jeito que a gente vai fazendo agora, mano Que é o solo sagrado Por isso que eu vou chegando agora Fazendo um verso que é improvisado Bem elaborado Por isso que você vai apanhar tanto hoje Porque isso é que eles vão falar o que que houve A aldeia vai mudar pra segunda Vou te bater tanto, cê vai tá perdido Vai saber nem que dia é hoje Vai falar, caralho, eu tô em São Paulo Eu nem lembrava, eu sou de BH Por isso que eu falo agora, meu parceiro Então pense bem nas merda que você vai falar Vai mudar a batalha pra segunda Aprende qual que é o papo, sua rima não me extinga Como cê quer mudar a batalha pra segunda Se você mostrou eu só acima de quinta Cê falou até do DJ Olha pra você ver como esse cara é arrombado Todo mundo já cansou de escutar Se lê que cê manda, então eu acho que o disc Desse dia já tá arranhado Vai arrastar minha cara no chão Você é um burro no improvisado Vou fazer a sua cara de bife no chão Sabe que ela vai ser bem passado Porque você é um burro, seu fusão Aprende com o seu papo que eu tô no meu caminho Eu posso ter saído de BH Mas eu pisei em São Paulo e faço eles que estão pra mim Não igual a você Porque eu sei que vou Se é a quem fede Cê só repete Se falar demais eu vou roubar sua vaga aqui Da sua Juliette Boa 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 No beat do Eminem Sabe que eu freestyle agora é o trem Sabe que seu freestyle não vai além Porque eu sei que luz você não tem Então pega o freestyle que agora rima boa Então se obtém Porque você é um cuzão, sabe que tem um desempenho Cê sabe que pra ganhar de você eu não me empenho Cê sabe que seu freestyle agora eu não entretenho Cê já perdeu a batalha, cê tem dão, quer que eu desenho Porque assim pode puxar a taparela Sabe por que, meu mano, seu papo não tem jantela Porque seu papo é ensinação Me chame de Maurício, você é só fruto da minha imaginação E hoje, você não vai ser o vilão da história Sabe por que, meu mano, você é só o iniciante Nessa batalha eu sei só me pagar de figurista Porque eu que fui na porra do coadjuvante Você é coadjuvante, pô, você é coadjuvante Aê, vem gerar como pra cima, pô Joga lá Vem, vem, quando o beat virar Quer roubar minha juju, pode pá Tá tranquilo, pô Vou deixar até mais fácil Vem, oh, 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 oh Ó, 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 ó Tá tranquilo, né, Drizzy, mano Por isso posso mandar você tomar no cu Só que você prova que você é idiota Disse que veio pra São Paulo, pode pá Do jeito que cê fala blá blá blá, cê vem de blá blá cá Só pode... Ah, o beat parou, foda-se Vamos lá Barulho, não parece imagino Drizzy Christian Drizzy Christian Mãos para Drizzy Mãos para Christian Abaixa, abaixa Mãos para Drizzy Mãos para Drizzy Vamos lá, vou contar Começando aqui, ó Ave Maria 73 a 72 Vai ter terceiro em quebrada Joga lá, joga lá Soltar no DJ T É Tudo Todo mundo na vibe Uuu 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 ahr O Vam 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 Ó, cê disse que cê era o coadjuvante, cê é o coadjuvante, cê é o coadjuvante Cê não é o protagonista, é o coadjuvante, pode ir pra soltar Se você tá falando quem sou eu pra falar ao contrário Beleza, você mesmo se rebaixa só, tá vendo mano, vou se apanhar hoje na Z.O Cê pode falar ao contrário, você é o incompetente Se cê falar ao contrário, cê apanha de trás pra frente, que é assim Cê não entende, não tem louvado, nem deu o terceiro round, vocês fez o round travando Cala a boca mano, na humildade, por isso que eu falo, faço um freestyle na simplicidade Agora que é uma bucha, você falou já ao contrário, você rimando é o demônio, deve ser o disco da Xuxa É o disco da Xuxa, olha pra você ver, porque é o 13 velado da praça 7 Eu pisei aqui o melhor sinal é a sua cidade, e ainda por cima eu roubei mesmo sua Juliette Ó, 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 ó Ele tá achando mesmo que vai roubar minha lupa, olha só que lá fora você vai pedir desculpa É isso mano, aqui você paga de malandrão, lá fora cê devolve e fala, ô, não leva pro coração Não leva pro coração, cê enganou meu amiguinho, eu não vou te pedir desculpa, o meu nome não é o Guinho Apenas com a boca, cê bateu a cara, eu sou muito homem, sustenta minhas palavras Mas para em 2019 citando o cara, por isso que eu falo, cê não traz a rima rara Meu mano, na moral, treme na base, a Xuxa é o mínimo que eu posso te dar, não posso dar vaga pra próxima fase Deixa de ser feio meu amiguinho, isso eu já ganhei até rimando sozinho Porque você é burro e não é vagabundo Se rimar ser sozinho, o bicho, cê consegue tá em segundo Barulho para as imagens, Christian! Crise! Crise! Crise pra se vai fazer De você ser lido Crise! 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 Crise!